Você como pesquisadora da mortalidade infantil, como você avalia esse projeto? Esse projeto pode, na sua avaliação, contribuir para que a mortalidade materna, materna, melhor dizendo, a mortalidade materna, seja ainda maior aqui no Brasil? Essa pode ser uma causa que pode contribuir para isso? Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia para toda a audiência. Agradeço muito o convite para falar sobre esse assunto. É fundamental que a gente dissemine boas informações para que absurdos como esse projeto de lei não sejam sequer cogitados dentro do nosso parlamento. Respondendo diretamente à sua pergunta, esse projeto de lei em nada, em nada, contribuiria para a diminuição, para a redução da mortalidade materna no Brasil. Pelo contrário, a tendência é que projetos como esse contribuam para aumentar a mortalidade materna no Brasil. Por quê? Quando a gente olha para os números, e é muito importante que a gente, o Brasil se conscientize, que o nosso parlamento se conscientize da importância de fazer leis, projetos e políticas públicas sempre pautado pelos números, pelas estatísticas e pelas melhores evidências científicas. O que acontece com esses números, quando a gente olha as estatísticas, é que a maioria das meninas que precisariam de realizar o aborto legal no Brasil, porque foram vítimas de violência sexual, no Brasil, praticar qualquer ato sexual libidinoso com crianças menores de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, independentemente, a gente não está nem falando aqui de consentimento, e muitas das gestações decorrem dessas atos de violência. E essas meninas têm muita dificuldade de acessar o serviço de aborto legal para que realizem o aborto nesses casos de estupro, que é uma das exceções que está prevista no Código Penal Brasileiro desde 1940, ou seja, o legislador do século passado, quase 100 anos atrás, já tinha entendido que nesses casos essa gestação não pode prosseguir. Ela é um risco para as meninas, um risco à vida das meninas, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista das sequelas, dos impactos que essa violência pode causar e que uma gestação indesejada pode causar no decorrer do ciclo da vida da mulher. Então, ele já previa essa exceção para que o aborto fosse realizado, e essas meninas, infelizmente, não têm acesso a esse serviço de aborto legal, e aí não estou falando aqui exclusivamente, a gente tem que pensar o Brasil como um país muito grande, a gente não fala só dos grandes centros urbanos, a gente fala também das periferias, dos lugares mais longínquos, a gente tem aí casos muito emblemáticos, como, por exemplo, na ilha de Marajó, os territórios indígenas, os territórios em que existe uma exploração sexual de meninas muito grande, e essas meninas não acessam o serviço de aborto legal. E aí, ao não acessar, elas peregrinam por vários espaços, e muitas vezes essa gestação ultrapassa o período ideal para que essa interrupção seja realizada. e muitas vezes ultrapassam as 20, 22 semanas, e esse serviço precisa ser realizado num período posterior. Ilka, para a gente situar a nossa audiência, porque às vezes a gente está falando de algumas coisas que parecem óbvias, mas só para a gente reforçar, o que significa, como é que a gente poderia definir a mortalidade materna? Em que período? Como é que é esse conceito? A mortalidade materna são as mulheres que vêm a óbito na gestação, especialmente no período do parto e pós-parto, até 42 dias após o nascimento. E geralmente essa morte acontece em decorrência de alguma intercorrência que acontece no ciclo gravídico puerperal, especificamente no parto e no puerpério. E a gente tem o momento do parto, o pós-parto imediato e o pós-parto tardio, que é ali depois do 42º dia. Pois é. E aí a mulher quando morre nesse período é considerado óbito materno. E aí a gente tem as causas diretas e as causas indiretas. Você podia trazer pra gente, assim, de repente, essas causas diretas e indiretas? Posso sim. As causas diretas são aquelas relacionadas diretamente com a gestação. Por exemplo, uma mulher que morre em decorrência de um aborto feito de forma insegura, inclusive o aborto inseguro no Brasil, ele é considerado a quarta causa de morte materna no Brasil. Então hoje a gente tem as principais causas de morte, que são, em primeiro lugar, a hipertensão gestacional. Então a mulher que tem problemas com pressão alta, ela geralmente pode vir a ter complicações na gravidez e é a maior causa de morte materna. Então essas mulheres têm dificuldades durante o parto em função da pressão alta e isso desencadeia uma série de eventos intraparto que acabam resultando no óbito. A segunda causa de morte materna no Brasil é a hemorragia pós-parto. Então situações que acontecem no parto ou no abortamento e que acabam também gerando complicações e essa hemorragia é a causa materna. A terceira são as infecções puerperais, infecções que acontecem aí, contaminações que acontecem no decorrer do parto no puerpério e que acabam também em sepsis e ocasionam a morte. Ou o aborto inseguro, que é a quarta maior causa de mortalidade materna no Brasil. Por quê? Porque projetos de lei como esse, que só criminalizam a prática do aborto, não impedem que os abortos sejam realizados no Brasil. A Pesquisa Nacional do Aborto, realizada recentemente, mostra o número de mulheres que abortam em condições inseguras. Então o fato de ter uma lei proibindo não impede que as mulheres realizem, porque as mulheres que não desejam prosseguir na gestação, se não tiverem um acolhimento e o apoio do Estado na sua decisão sobre a sua vida sexual e reprodutiva, elas vão acabar fazendo, se submetendo a esse aborto de forma insegura. E isso é um impacto muito grande na vida da mulher. É, Ilka, pra gente encerrar essa nossa conversa, como você como pesquisadora, o que você acha que precisa ser adotado, de repente, como política pública aqui no Brasil, você que está mergulhada nesse assunto, que poderia ajudar a diminuir esse cenário de mortalidade materna, melhor dizendo, aqui no Brasil? É, Yasmin, não é uma falha, digamos assim, falar de mortalidade materna e infantil, porque geralmente elas estão super associadas, inclusive a gente usa a pesquisa de mortalidade materna, tá super, mortalidade materna, mortalidade infantil e mortalidade fetal. Elas estão geralmente muito relacionadas, porque as causas são muito parecidas, e as soluções são, a gente chama de multifatorial, a gente precisa enfrentar diversos fatores que contribuem para que essas mortes aconteçam. A primeira delas é a educação sexual nas escolas, isso precisa ser colocado como uma pauta para a prevenção de violência, né, violência sexual contra meninas e mulheres, então a educação sexual é fundamental. A segunda é ampliar a distribuição e o acesso a métodos contraceptivos, a gente precisa trabalhar com contracepção desde a adolescência, não estou falando da infância, porque a infância, qualquer estímulo à atividade sexual na infância, ela é totalmente não recomendada, né, infância precisa ser protegida, mas na adolescência a gente precisa trabalhar sim métodos contraceptivos humanos.